Olha, o Breno pedindo conselho com 10 estrelas. Ah lá, nem vou ler. Me dá um conselho, tô nem inseguro, ok? Ontem fiquei com um cara super legal e pá, só que dei pra ele na casa de um povo que nem conheço. Daí passei cheque, que é muito normal, né? Mas é muito a pagar mico, Vanessa. Te amo muito. O que que é, menino? Por favor, me dá um conselho. Você precisa primeiro reformular sua frase. Por favor, me dá um conselho. Pronto, tá certo. Tô nem inseguro de verdade, eu não entendi. Ontem fiquei com um cara super legal e pá. Só que dei pra ele na casa de um povo que nem conheço. Daí passei cheque. Qual o conselho, mulher? Limpar a casa que você checou, que não é sua. O que que é essa crítica de limpeza? Eu não limpo nem minha casa, meu amor. Boa noite, Vanessa. Queria a tia dir que, por favor, me mande seu endereço. Pois quero te mandar um presente. Se trata de uma peruva de cabelo humano que eu mesmo confeccionei. Eu a fiz com muito amor e carinho com o cabelo natural da minha rola, do meu saco e do meu c***. Deixei crescer desde janeiro. Peço que, por favor, mande o endereço urgentemente para que chegue antes do Natal. Beijos, minha louca. A peruca com cabelo de rola. Manda pra tua mãe. Pode pra tua mãe usar e tira uma foto. Que nojo! Toma aqui essa peruca com cabelo de rola. E aí, a mãe... Eu quero ver a reação da sua mãe. Eu quero que você grave pra postar no meu Twitter. Aqui, ó, fã doente. Me for oferecendo presente de Natal pra mãe. Cabelo de rola... Peruca de rola. É mole. É doente, velho. Os fãs, o nome da Fondaze, é doente, sabia? Não é lobinho, não é tio, não. É doente. Os fãs da velha vieram do bueiro. Pô, gente, que... Vieram mesmo. Ai, vocês são um percredo, né? Com os ratos. Com os ratos. Imagina assim. Né não? É, com os ratos. Aí o povo manda a mãe se f... Eu já falo logo, é. O povo manda a mãe se f... mesmo. O povo coloca a minha foto no WhatsApp, né? Aí a mãe pergunta assim, Ei, filho, que foto horrível é essa? Calma, que é a minha madrinha. Vai se f... com a mãe. Mulher, e o que foi aquilo na igreja? É, o povo espicha a igreja com é gata. Que história é essa? Gente, pelo amor de Deus. É doente. Eu sou evangélico, eu sou católica, apostólica romana. Olha, ele tinha... O que foi, mulher? Essa p*** aqui, peraí. Deixa eu coisar aqui. Cai aqui da cadeira. Ah, não, mulher. Essa merda aqui, que eu fico na pontinha. Essa merda. Eu fui coçar aqui, eu fiquei na pontinha. Machucou, amiga? Machuquei, né? A hernia de gisco. Você não pode fazer live sem camisa, né, amiga? Só se pegar, não pegar, né? Os seios. A começar a brincadeira. Aquele menino que fez o cyberpunk dele solteiro? Tá solteiro e é meu namorado, sabia? Ah, é? Ah, então deixa pra lá. É, gata. Não, ele tá solteiro, mas eu vou mamar ele. Vou ver se eu vou dar uma mamada. Ele é belíssimo, foi o Instagram dele, ele é uma... É, gata, eu já vi já tudo. É que os fãs, vocês já repararam? Os fãs da Vanessa tem um... Eu já vi tudo, já vi. Sex appeal, menina, um pouco gostoso. Os meus fãs são tudo assim. E ela ainda fica falando que os bichinhos saíram do esgoto. E saíram tudo do esgoto, diretamente pra me comer. É... Mutação. 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 Não, é o alquimista. Hum, alquimista. Não, mas a gente fala que saiu do esgoto, mas é esgoto com carinho, né? Pelas baboseiras que eles falam, né? As doenças. E vamos de Efectiço Imortal. Olha que filha da... Meu Deus, e se arruinar, sai logo arruinar. Que merda. Arruinar não, é... Vou cair, vou cair. Hum, cadê o looper? Cadê o looper? Tô loopando ele desde o início do jogo, mulher. Eu, hein? Maris, eu tô cansada. Ele não vem, ele não pega. Não pega, não sai uma intervenção corrupta. Foi em direção à Glaubete, eu acho. A mesma Glaubete. A ver se eu consigo fazer. Foi o tempo de fazer um gerador e você ir pro gão. Nossa, olha o que mais... Tem gente indo aí na sua direção? Sem milha. Não salta a mão aqui. Parece que tava uma foto minha, uma foto da Nicki. Colocaram a tua cara, postaram lá no Twitter. Agora eu tô fazendo sempre. Colocando a minha cara. Fazendo o bico, né? Aham. A da Sabrina, da Rebeca. Estão fazendo sempre. Agora, virou tendência. Olha, eu não quero salvar lá não, porque eu tô terminando aqui, viu? Não é? Eu acho que dá tempo de terminar. Dá tempo de terminar e salvar. Deixa eu ver. Ah, eu tô. Tendência. É um, ó. É um, é dois. É três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. É outro. Pô. Eita, menina. Tá só o derrubão, hein? Só o vilinho do basement de cair, né, velha? É, gata. Pega, 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 please, please, please. Estão... O que ele tá fazendo, mano? Ah, velho, acabou em ODS. F*** que pariu. O idiota não viu ela passando na frente dele? É um filho da f***, um cego, um pedaço de f***. Anda, mulher, anda pra fora. Vai ter que andar pra fora. Se curou? Ah, pegou. Agora f***. Agora f*** que vai. F*** que pariu. Agora f*** que ele vai ficar nessa Tchoke pra sempre. Pera, mano do piscão. Eu tô lupando o Killer aqui, enquanto o cara tá no basement, parecendo uma louca na cabeça. A Emília é nossa fã. Deixa eu ir na frente em algum lugar, cara. Agora vamos sair bem louca daqui. Merda. Eu tô lupando o gerador. Merda. 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 Merda morri. Merda morri. Merda morri. Não tem palhaço, não tem nada. Não tem palhaço. Tá com o segura aí, hein? Terminar um aqui, velho. Terminei, caí bem na pallet. Mas até que eu consegui bem, ali. Consegui ludibriar bem ele. Consegui ludibriar bem, sem pallet ainda, amor. Milhão, hein? É, gata, barbarizei. Agora... Cadê o outro? Acho que eu fiz. Agora... Pegar um kit. Como é que ele tem barbe aqui, ô? Vou pegar um laterouquinho aqui. É, você é, amiga. Tô aqui pegando um baú. O kitzinho médico, merda. Você vai ter por cento de outro aqui, já. Olha a barbareza. Terminei, amiga. Mas eu ia fazer esse gerador mesmo. Pior que a gente tá deixando o gerador... É, mas agora só falta um, né? Vamos... Acho que ele vai vir atrás de mim. Eu já vi ele aqui. Agora é só ele campar o gerador que falta. Porque os geradores, acho que estão próximos, viu? Tá no basement? Ah, vou ter que usar o meu Sprint Busch. A beijo não, amiga. Não vai salvar a menina? Salvei. No último segundo, mas salvei. Não dá cedo a tempo. Olha isso. Velho, como que ele dá essa curva, mano? Como que esse bicho dá essa curva? Ele tá dando uma curva fácil. Eu morri, eu acho. É, gatinha. F***, viu? F***, vem agora. Bota só uma. Bota só uma. Não vai dar não, viu? Duvido que vá. Merda. Pegou. F*** que pariu. Foi, já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que vai dar pra curar por inteiro? É, tem que usar o seu já era. Não. Tem que usar o seu já era, ó. Ah, eu sou... P***. P***. P*** o gatinho. P*** bem. Pronto, ele voltou. Ele vai ter que campar os geradores, só isso. E ele tem a velocidade, né? Ele tem a velocidade e vai conseguir. Tá procurando o outro, vai achar agora. Ele vai voltar já já. Ali, ele, ali. E ele tá levando pra onde você tá? Quem amou? Tá nele, tá nele, tá nele. Vamos. 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 Babadroninha, gata. Babado agora. Ele vai vir atrás de mim. Ele vai deixar ele deitado ali pra vir atrás de mim. A hatch aqui. Puta que pariu. Ai, ai. Vem, 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 vem. Vem, p****. Vem, p****. Abre. Abre logo. Some. Vai. Lixo. Sai fora, p****. Safada. Eu, hein. Você tá mutada, Vanessa, de novo. Olha, ainda bipei novamente. Abre. Pense. Killer, liço. Dava. Dava. Pra todos saírem. Vivas, hein. Villages e golpista. Vixi. Ele tem um churrasco com um celular e tem uma conversão com um... Vem, não. A Lusca. É, ele é. A Lusca. Ele é a rank 2. Ah, eu já não aguentei a montagem que fizeram ficar a cara do vídeo. Cadê? Eu não quero ver. A caixa de vontade. É mesmo, o pessoal tá barbarizando nessas montagens. O pessoal se esmou com essa foto. Aí o pessoal coloca essa foto no WhatsApp. E aí fica vendo a reação da mãe, do chefe.